Programa na moral, oferecimento, Embraps, excelência em resultados, Grupo Acta Motors, Mix Marine, Forza Motores Marítimos, Forte Vistorias, Submar, Marina e Estaleiro com competência e segurança, Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros, Newfibra, a maior internet do litoral paulista. Se você tem saúde, você tem BluMed. SCA, Mobiliário Contemporâneo. Caioa é pra casa toda. R.A. Gomes Pacheco, Construtora e Incorporadora. E aí galera, programa na moral na área, todo sábado às 20 horas em ponto, em ponto. Domingo também às 20 horas, sexta-feira às 22, aí tem uns reprises bonificados no meio da semana. Se tem, ó, também não esqueça do resenha na moral, nosso podcast, muito legal, bombando, bombando com altos convidados, não, porque é toda segunda-feira às 18h30. Onde eu tô, não dá pra negar, né? Tô na Concept, num baita lançamento de três Big Trails, encontro de gigantes. BM Diablo, Time Free e Harley Davidson. Isso mesmo, a Harley Davidson lançando uma Big Trails. Se liga só na festa. E aí, nós somos aqui, aí geralmente o mundo motor é um mundo masculino. Aí vem Cris Amaral só pra quebrar, né? É, exatamente. Graças a Deus a gente tá quebrando isso daí e provando que a gente também pode fazer um pouquinho de tudo, né? Como é que surgiu isso na tua vida? Você sempre se apaixonou por carro, é o jornalismo que te empurrou pra isso? Acho que um pouquinho dos dois. Posso dizer que eu fui aquela pessoa que hoje, os jovens não são muito assim, mas eu sou aquela pessoa que no dia do meu aniversário, de 18 anos, eu estava lá assinando pra dar entrada na CNH. Sempre gostei muito de dirigir, sempre fui a motorista da galera. Então, assim, sempre quis pegar a estrada muito cedo e entre as amigas mesmo, assim, é que nunca teve medo de encarar a estrada de dia, de noite, pra onde fosse. E eu fui parar no programa porque aí pelo jornalismo eu pensava assim, poxa, eu queria contar história, história de coisas que eu gosto e de uma maneira com qualidade. E sempre associei ao programa, que fez 20 anos agora. E eu, então, há muito tempo eu já acompanhava e falava, nossa, que sonho poder estar lá e aí consegui. Mas você pilota a moto também? Pilotaria uma big trail, por exemplo? Então, eu não ando de moto há bastante tempo. Moto eu tenho uma dificuldade que é o peso da moto, porque eu preciso treinar um pouco mais pra conseguir segurar. Mais uma big trail, né? Porque ela é alta e pesada. Exatamente, exatamente. Então, eu tenho o CNH de moto, andei por um tempo em motos menores, sou doida pra ter uma menorzinha, mas lá em São Paulo eu não tenho. Mas não faz, acho que pelo menos uns 5 anos, que eu não ando de moto pilotando na garupa 5. O que mais te chamou atenção nesses anos gravando? Há um carro que você falou, pelo amor de Deus, aquele carro é um sonho. Tem algum que te chamou atenção, assim, fora a Dodge Ram? É demais, adoro. Então, a Ram é uma que a cada vez que eu pego, parece que a gente conhece algo novo, né? Assim, a semana passada com uma 2.500, é demais, é demais. Esportivo sempre chama a nossa atenção, né? Esportivo, acho que é o sonho de todo mundo. Portezinho. É o que a gente coloca na cabeça, um Porsche, uma Ferrari, uma Lamborghini. Então, assim, tudo no carro chama atenção e poder sentir, assim, eu acelerar, acho que as primeiras vezes que eu peguei um carro de verdade, que vem aquele frio na barriga, aquela colada no banco, você fala, ai, quero ficar vivendo disso. E agora, a tendência que a gente tem visto são os híbridos e os totalmente elétricos, né? Ah, não tem volta, né? Inclusive, a Harley parece que está testando já motos elétricas. Exatamente, está inovando nisso também, né? Sempre foi tão tradicional e sempre teve esse público, né? Por ser tão tradicional, está vindo aí com uma big trail, está vindo aí com teste de moto elétrica. Eu acho que é um caminho sem volta, eu não acho que vai substituir nada, mas acho que eles vêm para ficar também, porque é uma tendência mundial. E quem não dirigiu ainda, se eu já dirigi, precisa, né? Porque é muito gostoso, sentir o torque é muito bom, aquela sensação da velocidade inicial é muito gostosa. É claro, a gente gosta do barulho do motor, muitas vezes, mas é uma experiência muito diferente que não tem que ser descartada. Tem que andar junto ali no mercado, combustão e elétrico, né? Aliás, a Riva lançou já um barco elétrico. Em primeira mão, acho que no salão, no Boat Show 2023, nós teremos um barco elétrico que nasceu em Santos. Então, novidade em primeira mão, eu chamo esse meu amigo de Amaral Gurgel, ele não entende muito que ele é mais novo, foi Amaral Gurgel, pesquisa no Google, eu chamo ele de Amaral Gurgel. Então, acredito, não deu tempo para esse ano, o Boat Show 2022, mas acredito que 2023, aí eu te chamo para dar uma volta. Vamos! Primeiro barco elétrico do Brasil. Super bom, super bom, muito legal. Fechou? Combinado, hein? Registrado. Combinado, de Cristo, barco elétrico. Não vou falar o nome, não vou falar o estaleiro, nem o dono. É surpresa. Só vamos! Mas aqui, em primeira mão. Fechou? Na moral. Assim, aos poucos. Nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos estamos passando por essa. E tá valendo a pena. Em Brapes, nossa gente faz a diferença. Qual é o seu jeito de curtir a vida? Você gosta de juntar a galera pra torcer pelo time do coração? Que tal curtir maratonando filmes e séries? E se o seu jeito é curtir juntinho com a família, você também pode contar com a Nil. Nil, a internet que tem seu jeito. Caioa vem conquistando destaque no litoral paulista e no mercado nacional com produtos diferenciados. Tornando-se referência no ramo de decoração com a tradição, solidez e experiência. Tudo para sua casa, muito para sua vida. Caioa. Guia Stonic, que é o primeiro carro híbrido turbo da marca. Muito ágil. Quando você acelera, ele responde rápido demais. Ele se auto-recarrega conforme você está dirigindo. Acho que você tem que ir lá fazer um test drive, mas o test drive top, que nem o que eu fiz. Descubra o novo Peugeot 3008-2022 e seu estilo revolucionário único. Com linhas poderosas, transpira força e elegância. Sem rival no mercado, disponibiliza de vasta e exclusiva gama de tecnologias inovadoras. O SUV mais premiado do segmento vai surpreender você. Venha fazer um test drive e sinta o poder do futuro. Residencial esplêndido. Completo, gente. Com todo o conforto que você e sua família merecem. São dois dormitórios, duas vagas de garagem. Ótima localização. Próxima praia, gente. Seis opções de plantas pra você escolher. Prazo de pagamento em até 130 meses. Diretamente com a construtora. Parcelas que cabem no seu bolso, hein? Venha para a Praia Grande. R.A. Gomes Pacheco. É o amor por construir. R.A. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 tanto no automóvel quanto na moto, ela tem coberturas específicas para esse nicho. Então, ou seja, para você que está vendo essa reportagem, vem aqui para o Colorado Concept, procure o seu corretor, que hoje é o nosso parceiro aqui, que eu estou lendo, o corretor de seguros, com o DETA, faça o seguro, saia daqui com o seguro do autoporto ou o seguro de moto. O seguro de moto é carro também, de acordo com o perfil, a região que o cara mora, as motos também entram nesse perfil, independente do valor da moto. Essa pergunta sua é muito importante e é fácil até de responder. Igualzinho tem no seguro de moto ao móvel, vamos voltar um pouquinho para a especialidade dos meninos aqui. Eles vendem veículos que a gente costuma andar no final de semana, por exemplo, eu, é no final de semana, a gente ou faz uma cota de consórcio para comprar um automóvel ou uma moto. Mas, especificamente para a moto, a motocicleta, ou seja, quem entra no perfil praticamente, quem compra esses tipos de motos, o seguro é muito mais barato do que você pensa. E imagina você estar hoje numa moto dessa, com o seguro da Porto, parado numa estrada, teve algum problema, alguma assistência, aí essa é a nossa diferença perante o mercado segurador. A Porto Seguro hoje tem um respeito muito grande junto ao segurado. E a gente sabe e reconhece que o atendimento na ponta, com agilidade de atendimento, o respeito, a integridade e o trabalho junto ao corretor ou com o concessionário, é importante para que a gente consiga ter um planejamento e desenvolver melhor os nossos produtos. Tá vendo? Eu achando que era caríssimo, vou levar minha Super Tender aí para você fazer o seguro, cara. Eu tô achando que era caríssimo. Agora você se exibiu para mim. Eu andei de Super Tenerê no Pantanal uma vez. É uma das melhores motos do mundo, cara. Até hoje. Até hoje. Esse cardano quebra. Não quebra. Eu tava agora, desculpa falar, eu tava na Argentina agora, cheguei no domingo, e aí eu, o que você falou agora, eu lembrei. Tinha um cara parado ali no Porto Madeira com uma Super Tenerê, eu acho que é 9, 9, 1, 9, 2, uma azul, toda azul, né? Aquela azul grena. Eu falei, meu, meu Deus, isso é o cara parado, eu falei, parecia que o cara tava numa, meu, é o... É sensacional. Pra quem gosta, pra quem ama, igual você, igual a mim, que curte, esse é o lugar e o Porto Seguro é o lugar. Ah, muito bom, Chacal. É fácil entrevistar gente assim, né? Ah, sabe tudo. Se liga no evento aqui na Concept, só carrão, só motão. Irada. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos estamos passando por essa. E tá valendo a pena. Em Braps, nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital, o maior estoque, variedades e produtos, reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar. Madeira Mar. Qual é o seu jeito de curtir a vida? Você gosta de juntar a galera para torcer pelo time do coração? Que tal curtir maratonando filmes e séries? E se o seu jeito é curtir juntinho com a família, você também pode contar com a Niu. Niu, a internet que tem seu jeito. Residencial esplêndio completo, gente. Com todo o conforto que você e sua família merecem. São dois dormitórios, duas vagas de garagem, ótima localização, próxima praia, gente. Seis opções de plantas para você escolher prazo de pagamento em até 130 meses, diretamente com a construtora. Parcelas que cabem no seu bolso, hein? Venha para a Praia Grande. R.A. Gomes Pacheco é o amor por construir. Imagine um carro que reflete toda a sua personalidade. Esse é o novo Citroën C3. Personalize do seu jeito, combinando a cor do carro, do teto e mais acessórios. Assuma o controle do seu C3 com o máximo de conforto e tranquilidade, aproveitando a praticidade da tela Citroën Connect. Inteligência e modernidade desenvolvidas, pra que você possa se expressar como nunca. Acta Motors, um mundo inteiro de vantagens pra você. Galera, programa Na Moral, ó, 21 anos no ar. 21 anos. Não parece, hein? Maior idade, é que eu fiz a barba, é que eu fiz a barba. Aí, nós tivemos aquela fase que foi muito legal, né? E vocês não perderam o pique de fazer os eventos. Da época que vocês faziam o Rally, Concept, começou a continuar a ter festa, Rock'n'Roll. E agora, um baita lançamento da Rally, né, cara? Sim. Bom, primeiro, agradeceu Na Moral, mais uma vez, que está com a gente. Você é um parceiro... A de Eterno. Desde 2014. Desde que inaugurou, né? Desde o berço. Desde 2014. Cara, e assim... Nós continuamos gostando de Rally, eu e o Paulo. E aí, quando teve o lançamento da Palha América, que foi há um mês e meio, dois meses atrás, nas concessionárias Full Harley Davidson, nós conversamos falando, pô, cara, vamos comprar essas motos. Inclusive, nós compramos uma moto, não é o meu nome, mas o nome dele. É meu? Para a gente poder ter aqui e mostrar para o nosso cliente. E aí, surgiu a ideia, a gente trocando uma ideia, tudo. Pô, cara, vamos fazer um evento mostrando as três principais big trails do mercado para o nosso público. Porque teve gente que foi para São Paulo conhecer a moto na concessionária ou em qualquer outro lugar. E teve gente que não foi. E aí, nós abraçamos e falamos, pô, vamos então criar um evento onde os nossos clientes, nossos amigos, venham ver dentro da Colorado Concept, que é a casa do Harley no litoral. É um barato assim, não sei se é impressão minha, mas acho que Santos é meio a casa e a cara das big trails. Ou eu estou enganado. É, tem bastante big trails em Santos, tem mesmo. Acho que a galera... É um segmento diferente de algumas outras motocicletas, onde você é mais polivalente, onde você consegue usar a moto de uma maneira um pouco mais ampla, né? Então, você tem a estrada, você tem o off-road, você tem uma viagem longa. Então, é uma moto que ela tem uma versatilidade diferente de uma moto custom. A Super Tenerê, se eu não me engano, foi descontinuada agora em 2022 para 2023. Vocês estão realmente com as três grandes marcas, né? Das três, aí você joga para o alto, qual que você pega para viajar? Harley. Ó, e tu, Paulo? Sangue laranja, né? Sangue laranja. Aliás, senti a pauta. Ele estava, eu senti a sua pauta lá no encontro que teve de carros antigos, eu achei que tu ia levar o Passatão. Não, o Passatão está guardado. Guardado, bonitão. Mas eu vou colocar ele para rodar em breve. Eu preciso resolver alguns problemas particulares mesmo, mas vou botar ele para rodar. Impressionante também como o carro antigo virou febre, né? De um tempo para cá, não sei se as TVs, né? A gente assiste muito o Discovery Turbo. E as pessoas se apaixonaram por restaurar o carro, desde um Fusca Kombi até um Mustang. Você tem essa vibe também? Na minha opinião, eu acho que sempre existiu. Por exemplo, eu não sou aficionado por carro antigo. Eu sou aficionado por Harley. O Paulo, ele é um cara que gosta mais de carro antigo. Ele é o cara do quatro rodas. Então, assim, ele tem um Passat Pointer 88, que foi o carro que ele teve quando tinha 18 anos. Então, assim, eu acho que o que está acontecendo agora é um movimento diferente dos colecionadores. Hoje, o cara com 50 anos, que ele é financeiramente já independente. Estabilizou. E aí, ele faz isso igual o Paulo fez. Aí, veio o saudosismo, a nostalgia. E aí, o cara quer ter o carro que ele teve com 18 anos. Eu acho que é mais ou menos isso, não é? É uma volta ao passado. Que carro você aprendeu a dirigir no Pointer? Eu aprendei a dirigir de Kombi. Mas é engraçado. Na semana passada, eu fui com o Pointer para casa, né? Eu rodei 200 quilômetros, que eu moro em Taubaté. Pô, você vai ouvindo. Pô, eu fui ouvindo New Order. The Past Mode. Sabe? O cenário. É, você fala, Enjoy the Sides. Você fala, meu Deus do céu, é um túnel do tempo, sabe? Senta no carro, é um túnel do tempo. Então, isso é muito divertido, isso é muito legal. Agora, é algo que você tem que curtir. E não exige que a sua mulher esteja na mesma vibe, que normalmente ela não vai estar. Sabe? Então, você tem que conseguir uma brecha na agenda para poder fazer essa curtição também. Que carro você aprendeu a dirigir? Cara, numa Brasília, roubando a chave do meu pai. Porque eu aprendi a dirigir com 13 anos. E aí, eu gostava de lavar o carro na frente de casa para poder manobrar ele na frente de casa e ir até a esquina e voltar. Na frente e atrás. Isso, exatamente. Igual existe. Todo mundo, a gente passou por isso. Eu acho que a nossa geração passou por isso. Vamos falar um pouquinho do mercado, até para liberar para vocês, que daqui a pouco começam os eventos e tal. Como é que está o mercado automobilístico agora? Pós pandemia, houve todo aquele reboliço, mas hoje a coisa normalizou. Dedo, a gente tem que pensar o seguinte. O mercado, hoje, ele é bastante complexo, principalmente depois da pandemia, guerra da Ucrânia, questão de componentes e tudo mais. A gente teve aquele problema de falta. Teve não, ainda tem. Problema de falta de peças, falta de componente. Semicondutor ainda falta? Semicondutores ainda falta. Então, você tem esses problemas. Só que você tem determinados mercados que já estão atendidos, que começou a sobrar. Então, você já tem montadora tendo que colocar o carro em locadora, porque está sobrando o carro no mercado. Então, alguns produtos, algumas montadoras já estão fazendo um movimento diferente. Além disso, a gente tem uma questão econômica, que por conta de inflação, taxa de juros, você tem uma carência de crédito. Então, aquela vontade, aquele desejo das pessoas trocarem o seu carro, hoje, com a questão de taxa de juros, elas têm que se conter um pouco, aguardar um pouco, que eu acredito que em breve você vai ter uma redução de taxa de juros e daí você vai aquecer esse mercado, que é o mercado mais popular, o mercado de entrada. Agora, o mercado de alto consumo, esse não freou, esse está ainda a pleno vapor, não tem carro para você comprar. Você vai em concessionária das grandes marcas, marcas alemãs, você vai procurar carro, você vai comprar carro, por exemplo, um Porsche, você vai encomendar um carro... A Porsche parou, parou uma época de fabricão. Ela teve um sério problema de falta de componente, ela teve uma interrupção de produção, voltou isso, só que hoje, determinados modelos da Porsche, você compra o carro hoje e vai receber o carro daqui a dois anos. Então, é bastante tempo. Então, depende, você tem que segmentar, quando você vai analisar o mercado, você tem que segmentar por faixa, por produto, para você poder fazer uma análise mais a fundo, mais coerente. Eu acho que a transição de vocês deve ter sido, de uma certa maneira, me perdoem falar, até fácil, porque vocês vendiam motos premium. O cara que tem uma rally, ele não usa a rally no dia inteiro, embora alguns usem. É o cara que pega, dá um rolê, final de semana, a transição das motos premium para o carro premium que vocês fazem hoje, eu acho que foi a transição tranquila. Sim, aconteceu isso com o moto, foi mais fácil e com o carro, a gente já vinha trabalhando, quando a gente sentiu que a gente ia mudar um pouco o foco do negócio, o rally Davidson, o Paulo falou, pô cara, vamos focar nesse mercado premium, porque os semi-novas eu já tenho na concessionária Jeep, mas a gente não mexe o premium aqui. Então, vamos começar a mexer nesse assunto porque se a gente amanhã ou depois virar um lojista de carros, eu quero atuar no mercado premium, porque o mercado de carro mais comum, você tem na rua, é muito mais fácil, esse mercado ele é mais custoso, mas ele também, ele é diferente. E aí nós começamos, mesmo na Jeep Colorado, a ter Porsche, BMW, Mercedes, tudo, e aí quando teve a virada de chave da Harley, e logo depois o Paulo vendeu a concessionária Jeep, e aí nós falamos, puta cara, agora vamos se jogar de cabeça e vamos ter no Alexandre do Culano uma loja de carro premium embaixo, uma loja de moto premium em cima e colocar todo o nosso know-how para funcionar. Muito legal, cara. Amo vocês de paixão. Eu tive privilégio aqui com a Banda Electra. Não, primeiro eu vim gravar na inauguração. Foi. A Banda Electra tocou no aniversário de um ano e eu fui mestre de cerimônias. Exatamente. Lembra disso? Perfeitamente. E aí nasceu uma amizade e isso aqui é para o resto da vida. O problema na moral é isso, cara. Eu não gravo entrevistas, eu bato papo, tem que segurar o microfone por causa do áudio e é isso que a gente gosta de levar para dentro de casa. Tem que colocar aquele assim, fica mais chique. Tipo a Xuxa, né? Tipo a Xuxa. A Xuxa é uma dona? Mas a gente ia entregar a idade. É sacanagem. Deixa do meu jeito aqui, tá bom. Vai vender carro, rapaz. E já já eu vou fazer um test drive num Passat Pointer. Vou trazer pra você. Duvido. Duvido. Se liga no evento, lançamento de três grandes marcas, né? Harley, Triumph e BMW. Exatamente. Encontro de gigantes. Adoro o Big Trail. Se liga no evento. É isso aí, galera. O programa, na moral, vai ficando por aqui. Vai ter evento aqui na Concept. Três big motos, três big trails sensacionais. E, ó, quer saber mais? Entra aqui no YouTube, Deta na Moral. Lá tem todos os vídeos, tudo arquivado pra você assistir. Todos os nossos vídeos. Aproveita, vai lá, se inscreve e ativa o sininho. Até a semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Sorte!